O Cristo não és triste, está te chamando Jovem, jovem, homem que amarrar Ei, meu Deus, as mãos e os mães são A matéria dos braços e os cidadãos A fé em Deus é capaz de trocar Jovem, jovem, homem que amarrar Ei, meu Deus, as mãos e os cidadãos A matéria dos braços 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 e os cidadãos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL